Então, você tem essa configuração, então você é assim, 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 e é o que é? Legal, você identificou, tá? E por que você é desse jeito? Por que você nasceu com essas características? Por que você nasceu com essa peculiaridade? O que você trouxe para aprender com isso? Por que você se constituiu dessa maneira, nessa família, nessa estrutura, com este problema, com este corpo físico? Aí você vai lá e faz, por exemplo, um mapa astral, incrível, legal, tá, esse é o seu mapa, e por que você nasceu com essa configuração? E aí é só espiritualidade. Por isso que se você tentar ficar só na parte racional, só na parte mecânica, material, daqui não passarás. Porque chega uma hora que ou você muda de dimensão, ou você tá preso na matéria. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri